Oi, galera. Genki, eu vou falar com a Gloria sobre o Fest. Como eu, não como Spider-Man. Você vai estar disfarçado, só que não. Gostei. Oi, Gloria, tudo bem? Por que todo mundo está aqui fora? Um cano estourou. A gente já limpou, mas a prefeitura não deixou reabrir até tudo ser consertado. Eu já mandei arrumar três vezes, mas continua quebrando. Não dá para mandar a galera para outros abrigos? Está tudo lotado. Todas as pessoas que estão aqui não têm para onde ir. Estamos tentando deixar o pessoal aquecido e alimentado, mas com esse clima... Posso ajudar com alguma coisa? Pode, sim. Dá uma olhada no pessoal acampado no parque, eles não se abrem muito com a gente. Com prazer. E depois vai curtir suas férias, você trabalha demais. Tá, tá. Eu pensei que no festa eu não ia mais passar por isso. Você não gosta de acampar? É legal quando dá para voar... Deixa comigo. Obrigada. Eu sou a Steffi, a namorada da Gloria. Sou voluntária do festa, ou do que sobrou dele. É. A Gloria diz que a prefeitura não vai reabrir o lugar. Eles estão sendo muito teimosos e vieram rápido demais para condenar o prédio. Em menos de uma hora depois da inundação. Você deve achar que eu sou fã de teoria da conspiração, né? Não, é estranho. Bom, eu agradeço pela ajuda. É, suspeito. Eu vou falar com mais pessoas. Vai dar para resolver. Você sabe. Aqui, eu ajudo. Valeu, cara. Eu estou tentando deixar isso aí seco. Estava com medo de sermos roubados e aí aconteceu uma inundação. Até comprei uma faca. Por quê? Achou isso. Vi uns caras estudando o lugar. Toquei eles para longe, mas acabaram voltando. Sumiram um pouco antes da inundação. Ah. Bom, se precisar de alguma coisa, me avisa. E toma cuidado com essa faca. Pode deixar. Valeu. O que veio para esses anos? Me contou sobre os casos. Tratei inundado? Os canos estão... Oi, oi. Vocês estavam falando sobre alguém da prefeitura? Sim. Um mês atrás. Instalaram um novo aquecedor de água e o fiscal veio. Disse que estava tudo em ordem. Aí aconteceu isso. É. Ele devia ter notado isso. Eu já vou. Se esquenta, viu? Você também. Oi, está ocupado? Estou mexendo no Speed Nonagon. O que você descobriu? Tinha uns caras rodando festa antes da inundação. A prefeitura apareceu rápido demais para condenar o lugar. E... Um fiscal falou que os canos estavam bons um pouco antes de um estourar. Você acha que é sabotagem? Com certeza. Eu vou vestir o meu traje. Eu fui para o meu outro abrigo por um tempo. É muito maior, mas esse é mais acostumado. Ah, é? Eu ouvi falar desse lugar. Melhor eu me trocar. A Glória falou que a prefeitura vai reabrir o abrigo se consertarem os canos. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Vai para um escoadouro. Entupido de... Lixo. Por isso o cano estourou. Eu tirei o lixo. Mas eu acho que a água não está correndo. Ah, eu sei resolver. Acha a estação de bombeamento. Como é que você sabe? Participei de um projeto de limpeza dos rios no quinto ano. Então está tudo limpinho agora? É, mais ou menos. Não entra no Hudson. Genki. Foram esses caras que eu enfrentei na central elétrica. Tá bom. Roubar banco eu entendo. Mas por que mexer com o Festa? Vamos descobrir. Caramba! Ele já era. Quem está pagando vocês? Vocês aceitam devolução? Você vai ter que reposicionar elas individualmente antes de ligar a bomba. Você ouviu os caras? O chefe deles quer comandar o crime no Harlem. Drogas, proteção. Será que não dá para visitar só pela comida e museus? Não abacalhar? Pergunta não relacionada ao Spider. Você começou a ler J. Você começou a ler J.N.E.R. para a aula da Maler? Eu não fiz nenhuma lição de casa nas férias. Ei, animal. Eu acabei de ler a parte do casamento e... Nossa, eu não consigo largar. Pera um pouquinho. Atrás do lixo. Calma. Ai, muito frio. Frio, frio, frio. Uma válvula foi. Faltam duas. Voltei. A gente estava falando de ler livro nas férias? É. Ei, animal. Eu acabei de ler a parte do casamento e... Nossa, eu não consigo largar. Aguenta aí. Achei uma válvula. Essa tem um manômetro. Acho que ela é... Hum! Droga, droga, droga! Eu não vou usar a teia. A pressão da água tem que ficar bem no meio ou os canos estouram de novo. Duas. Mais uma e eu faço a água voltar. Oi. Oi, mal. Vai, fala aí do livro. Ei, animal. Eu acabei de ler a parte do casamento e... Nossa, eu não consigo largar. Você está lendo agora? Achei que estava me ajudando. Ah, é? Não, eu estou aqui. Eu vou prestar atenção em você. Vamos terminar esse capítulo. Cinco minutinhos. Cara! Esses caras estão em todo canto. O infeliz é organizado. Por quanto tempo vamos pra... E aí, gente? Vamos falar quem é o chefe? Não? Tá bom, então. E se não é da sua conta, Spider-Man? Isso aqui é negócio privado. Sai fora! Você não vai querer se meter com o nosso chefe. É por isso que não se mexe com o abrigo. Se vocês não mexerem com o Harlen, eu não mexo com vocês. Se pá. Pode ser já! Explodir sempre é uma opção. Agora, a válvula de pressão. Deve estar arrumado. Vou abrir água na estação de bombeamento. Oi, Genki. Se liga na prefeitura. Fala pra mandarem alguém no Festa Norte pra declarar que não está condenado. Uma ligação de um estudante do ensino médio fingindo ser um adulto. Saindo. Os capachos voltaram. Eu tenho que me livrar deles. Seja não. Tudo é mais difícil e sujo. E você nunca sabe se vai ser esfaqueado por um colega ou um guarda. Parece o tipo de besteira que falam por você. Parece um sereno, é assim. Pra quem vocês trabalham? Tem ferramo. Peguem esse moleque! Fala onde ele está que eu quero encarar ele pessoalmente! Se você quer invadir a válvula só pra lutar com ele, boa sorte! Os capachos voltaram. Eu tenho que me livrar deles. Apagou. Você já visitou o chefe? Segura a prisão? Não deixe ninguém visitar. Primeiro que eu falo com ele por fim do plano, porra. Minha armada se permitirem o webcam. Você acha? A maioria recebia o suborno dele antes dele ir pra cadeia. Eu vi que a balsa não tem nada de prisão normal. Tudo é mais difícil e sujo. E você nunca sabe se vai ser esfaqueado por um colega ou um guarda. Hora da siesta. Parece o tipo de besteira que falam pros adolescentes se comportarem. É difícil imaginar o chefão lá. Ele devia tá acima disso, saca? É, acho que ele não fica lá muito tempo. E se ficar, ele ainda tem influência aqui fora. Cê viu como a prefeitura chegou rápido pra condenar o prédio. Pra quem vocês trabalham? Me perrando. Peguem esse moleque! Fala onde ele tá que eu quero encarar ele pessoalmente! Fiquem espertos! É, pensei bem, garoto! É o que ele tá fazendo, ele! E ele! Ele não dá conta de todo mundo! Pode ficar pra você! E aí, mano? Escuta essa! O chefe dele está na balsa! Ai, nossa! Caramba! Mas olha, talvez a gente consiga cortar a comunicação dele com as pessoas de fora. Eu vou dar uma pesquisada. Agora eu tenho que abrir a água. Água chegando... Agora! Mandou bem! O fiscal acabou de chegar no festa. Ele deve reabrir logo. Legal! Eu vou pra lá. Vê se a Gloria tem tudo que ela precisa. Bom, motivos que o chefe dessa operação sinistra irá atrás do festa. Um, o terreno deles, que é de fons. Dois, ter um abrigo no Ralee reduz bastante a criminalidade. E se ele quer ser um chefão do crime, primeiro precisa ter crime rolando. Exato. Mas a gente parou ele. Boadinho! Beleza? Ah, Spider-Man! Oi! É sempre bom encontrar um de vocês. Ah, ah... É, então, eu estava arrumando o sistema hídrico e percebi que seu abrigo foi afetado. Mas agora já deve estar normal. Foi você? O fiscal passou aqui pra dizer que a gente pode abrir. O pessoal pode entrar. Ah, Spider-Man. E bem na hora. Eu não sei por quanto tempo a gente teria aguentado. Obrigada. Oi, Gloria. É o Miles. Eu vi que o Festa Norte reabriu. O Spider-Man deu uma mãozinha pra gente, acredita? Valeu por passar aqui. O pessoal do parque disse que se ajudou muito. Foi um prazer. Agora vai curtir as férias. A gente se vê quando voltarem as aulas. Tá bom. Tchau. O Festa Norte reabriu graças a nós. A gente é demais. Tamo mesmo. Eu vou seguir a pista sobre o chefe se comunicando da balsa. Se a gente conseguir cortar a linha dele, tamo feito. Boa ideia. Eu vou checar o aplicativo. Valeu, mano. Oi, Spider-Man. Meu nome é Caleb. Prazer. Viu o seu mural na mercearia do hotel? Oh. Aquele é o outro. Mas eu tô aqui pra ajudar. Ah. Todas as lojas do quarteirão foram roubadas esses dias. Levaram papéis, desinfetantes. Nosso negócio é pequeno. A gente não aguenta uma perda dessas. Você denunciou? Sim. Mas ninguém tá levando a sério. A Camilla, do restaurante aqui do lado, resolveu investigar sozinha. Foi pro centro de distribuição que abastece todo mundo. Vou procurar ela lá, pra ajudar. Valeu, Spider-Man. Que bom que você cuida da gente. Achei. Genki. Eu tô investigando uns robos na avenida principal do Harlan. Na cabelo, na régua e no panapuerta. Ah, eu amo o panapuerta. Você já comeu as arepas? O herói não trabalha de barriga cheia. É tipo comer e ir pra piscina. É, cê tá certo. Enfim, qual é o plano? Achar o inventário roubado, descobrir quem roubou e ver se foram os mesmos caras que atacaram a mercearia do Theo e o Festa Norte. Beleza. Vou ficar de plantão pro suporte técnico de mapa e soluções de problemas. Vou ficar de plantão pro suporte técnico. Esse é o centro que abastece a quadra do Caleb. Polícia. O que tá rolando? A testemunha disse que a mulher foi jogada num porta-malas. Temos identificação? Da câmera da Oscorp, Camila Vasquez, dona do Panapuerta, no Harlan. Ai, meu Deus. Sequestraram a Camila. Eu tenho que encontrar ela, mas os policiais não vão gostar disso. Eu vou dar uma olhada nas pistas. A Camila sem dúvida resistiu. Preciso saber aonde levaram ela. Recebo de estacionamento. Chinatown. Tá. Mas onde em Chinatown? Tá fazendo muita hora extra. Falta pessoal no fim de ano. Alguém precisa se voluntariar. E você é o único sem. Pode falar sem família. Desculpa. O cara tá no caminho. O cara tá no caminho. Uma jaqueta da oficina de restauração do David. Na correria, alguém deixou cair. Sabe onde fica a oficina de restauração do David? Tem umas 12 em Manhattan. Alguma em Chinatown? Sim. Tô te mandando o endereço. Rádio é de Chinatown. Uma mulher parecida com a vítima. Foi vista em um tempo. Vamos indo. E aí, Spider-Man. Alguma vista do inventário? Sim. Os caras que roubaram ele. Acho que a Camilla pegou eles no flagra. Ela foi sequestrada. Quê? Tem certeza? Tenho. Tô indo ajudar ela. Ah. Que bom que você apareceu, Spider-Man. Obrigado. Tô indo depois. Tô indo for now. Tô indo. Tô indo. Não, não, não! 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 Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Mais um, velho saco. Muito bem. Valeu. O silo tá do outro lado da porta protetora. Usa aquele terminal pra abrir. Peraí. Tem mais laboratórios na cidade. Com um reator de uniforme em todos. O uniforme deixou o Rick doente. Eu tenho que desativar eles. Fogo. Pega o celular e cai fora daí. Vai. Logo os seguranças estão aí. O reator fica embaixo. Alimenta a instalação toda. O celular tá bem lá embaixo. Eu tenho que achar um jeito de passar pelo ventilador. E por aquela galera também. Lembra do que eu disse. Não seja pego. Alimenta a instalação toda. Alimenta a instalação toda. Alimenta a instalação toda. Oi, Genki. Eu só tô ligando pra ver se você não se machucou. Ou morreu. Valeu. Na real, meu tio tá aqui me ajudando. O funcionário do metrô? É. O lance é que ele também é o Prowler. Longa história. Pera. O Prowler? Aquele ladrão que se veste de roxo? Eis, ladrão. A gente não virou, parceiro. É só dessa vez. Seu tio é o Prowler? Loucura, mano. Loucura demais. Pois é. Eu tenho que ir, Genki. Depois eu te atualizo. Preparados, continue andando. Vamos lá. Hora da siesta Anda logo, sobrinho Tô tentando desligar as câmeras e os alarmes Pra impedir que apareçam mais deles Rompa os fios em cima do ventilador Que ele para Valeu Droga Tenho que prender elas de algum jeito Aham, hélices giratórias da morte Saquei Isso Agora os fios Tem que carregar a bateria Por favor, não explode Boa Tá bom Câmera, vídeo O despejo do núcleo Um esforço pra dois Você começa a anular daqui Eu confirmo dali Primeiro passo pra destruir de vez o uniforme Tudo bem pra você? Destruir sua invenção? Cê tá vendo como eu tô, né? Vamos deixar o mundo mais seguro Pronto? Pronto Fazendo anulação em três Dois Não foi eu Sabotagem industrial Quem vai ligar pra gente doente na periferia ou pra um engenheiro morto? Você é só o preço dos negócios Não, 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 não Eu posso parar Eu posso parar isso Não Brink, não Brink, não Não Brink, não Olha Tem mais alguém lá Desculpa O Rick queria salvar as pessoas E o Krieger matou ele Eu tenho que terminar o que eles começaram Tio Aron Dá pra destravar a proteção do reator daí? Pra quê? Cê já pegou o celular Agora vaza Esse reator matou meu amigo Eu tenho que desativar ele Eu tenho que desativar de vez Tio, me ajuda Por favor Tio Aron? Ah Vai pra trás Valeu, tio Nossa É tipo um gerador lá fora Só aqui Gigante O que cê tá fazendo? Paios Cê tá bem? Saia daí, cara Consegue se mexer? Sim Sim Vai pelo corredor Agora Eu tô Bem mal agora Isso Tá Encorroindo O celular Não consigo Segura a energia Mário Fala comigo Tudo bem? Ai Alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou? Mas pelo menos desativei o reator Cê tá quase fora Ai Precisava muito desse celular O que que eu faço agora? Vai, garoto Não dá pra te alcançar antes da Roxxon Fica longe Vamos levar você subir custódia Eles têm ordens pra te capturá Por quê? O que eles querem? Dizem lá De interrogar Não sei, não me importo Só não vejo Atacando Spider Se acostem Ah, droga Miles Eu fui expulso do sistema Me dá um minuto Eu vou tirar você daí Pronto Sentiu Quem está ferido? Não devia terminar Avançando Senda-se agora Pega aí Vambora Antes que outros apareçam Nossa Que tecnologia de camuflagem legal Como que tá? Funciona Vai pra esquerda Eu vou pra direita Relaxa A gente dá conta deles Eu não tô preocupado com isso Eu tô preocupado com o tempo A gente tá na linha do Prick É fácil ligar, né? Apagando o seu Não resista Acabou com isso? Tem uma coisa pra você O trem vai passar daqui a pouco E o que tem a ver? Apagando o seu Eu vou Eu preciso Eu preciso Atenção, sai pelo buraco, vai! Tem que sair de vista, não confie em ninguém e não tire essa máscara. Espera a Roxo achar um alvo melhor. Não posso sair de vista. Ainda tenho que achar a Finn. Sua amiga é a Tinker. Por isso você está tão interessado. Não é só isso. Eu... Eu tenho que proteger Nova York. Use a Finn. Fala que você quer ser do underground. Você mandou eu não tirar a máscara. Não diz que você é o Spider. Fala com um amigo dela. Não, ela é esperta demais. É aí que você se engana. Pessoas ficam burras quando se importam com alguém. Como você está sendo burra agora. Se eu contar a verdade... Eu contei a verdade pra ele. Pensei que ia me apoiar. Esperava isso. Já que era meu irmão. Mas ele se afastou. Se tivesse ficado quieto, talvez eu ainda tivesse família. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Miles! Sabe quantos seguidores você ganhou depois que o aplicativo foi pro ar? Que doideira! Eu sei que você não quer anúncios, mas... Eu tava fazendo uns cálculos e eu acho que a gente devia reconsiderar. Não. Tá. Não. Claro que não. Foi só uma ideia. E aí, você achou o celular da Finn? Sim. É... Mas... Ele derreteu depois que eu absorvi a energia de um reator de uniforme. O quê? Como que você não morreu? Até pareceu que eu tava. Mas daí eu liberei toda a energia numa mini explosão. Por sorte, eu não destruí o laboratório inteiro. Cara, eu tenho que anotar tudo sobre seus poderes novos. E que que você vai fazer agora? O tio Aaron acha que eu devia pedir pra Finn me deixar entrar no underground. Aí eu posso pegar o uniforme pra ela não usar pra... sei lá. Eita, tipo... mentir pra ela? É... Mas eu não tenho outras pistas. Sabe o que eu vou fazer? Uma lista de prós e contras, não. Uma lista de prós e contras, sim. Eu tenho que desenrolar, mano. Ah, tá bom. Bom, boa sorte. Se precisar, me liga.